Por 51 anos, eu tenho dois filhos, 42 e 40. Seus filhos, que foi um tema que eu trouxe para vocês em um vídeo recente acerca da opinião do Peter lá do Ancapsule. Vamos ver então um reflexo de uma situação, o impacto emocional que isso causa no marmanjo, no caso, esse senhor juiz. Tem mais esse detalhe, um juiz que passou pela situação dessa. Mas primeiro, um recado muito importante. Cowboys, hoje eu quero apresentar para vocês um canal que eu já apresentei anteriormente. Mas hoje eu quero focar em um tema específico, que ele fez um trabalho excelente. Então, aqueles que querem conhecer um pouquinho mais em como aumentar a sua testosterona total por meio da alimentação. Para que você possa emagrecer, possa ter uma libido maior, enfim, ter uma performance mais interessante também. Tudo isso com muito conhecimento e um conhecimento fora da caixa. Uma coisa que eu acho legal é justamente isso. Você poder usar algo que vai além dos conhecimentos mais comuns. Você vai ter um conhecimento muito mais interessante com o Reginaldo aí neste canal. Chamado Machosfera Bioquímica, Saúde e Físico e Turismo. Quem acompanha os canais, os comentários, já com toda certeza já viu o Reginaldo aí comentando nos meus vídeos e em outros vídeos também. Então, ele é um cara que tem um grande conhecimento e de quebra é inteirado aqui com o nosso assunto. Então, não perca essa oportunidade de conhecer, em especial as dietas ali focadas no aumento aí da sua testosterona. Que a gente sabe muito bem que é um recurso aí que o homem deve se explorar, deve melhorar com toda certeza. Pra que você possa ter uma vida muito melhor, muito mais saudável, beleza? Então, vai lá no canal do Reginaldo e dê essa força, tá bom? Tamo junto e o link desses vídeos vão estar aqui no comentário fixado, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo. I have been married for 51 years, got two sons, 42 and 40, damn deadbeats. I'm still supporting the little boogers. Needed to take a test to see if any of us had a kidney good enough for my brother. I found out something interesting. They ain't my kids. There's somebody else's. Of course, the only good thing is, I know it's not my fault that those two idiots got dumped into this world. Hell, I thought they took after their mother. Instead, they take after the plumber or the postman or the milkman. Yeah, they were milkmen back when they came around. I mean, God only knows. It sure gets old. I do wish I knew who the real fathers were. And they ain't the same. She was bopping a couple of different guys. But if I could figure out who they were. I've been practicing law long enough that I pretty well figure I could sue their ass and get all my money back that I socked into those two deadbeats. It just chaps my ass that she couldn't tell me. I've probably forgiven her. Maybe not. You know how it is. Hell, boys. Y'all need to go get your own paternity test. You can't tell by looking who's the daddy. Unless you're looking down at the genetic level. I've been in court thousands of times in paternity suits. And four out of five times, the guy says he ain't the daddy. He's right. And the genetic test is the only way to prove it for sure. These women are hopping everything that looks fun. You thought you like sex. You ain't nothing. Well, I guess that pretty well completes that story. and I'll go home. Start drafting up some divorce papers. See if I can't get free of that. I mean, I stayed with her for the sake of the children and the grandchildren and now the great-grandchildren. there ain't no kid of mine. Fuck them. Agora eu só tenho a pergunta cadê aqueles caras saudosistas que falam que antes era diferente, que antes era outra cultura? O Nick finalizou aí do canal Nick Pereira fazendo um questionamento sobre alguns saudosistas, citando esses tempos áureos enquanto que as mulheres elas eram melhores ou coisa assim, né? Mas já vamos deixar esse assunto sobre o saudosismo, né? Por um outro momento. Por hora, eu quero falar especificamente da sensação, do sentimento aí desse juiz, é que é possível notar pelo comportamento, pelo jeito dele, né? Ele provavelmente era um homem muito sério, um cara, obviamente um juiz, né? Um cara que tem um ar autoritário, sim, tem uma tendência ali de imaginar essa relação com os filhos, né? Deu pra ver que ele não estava lá muito contente com o futuro dos filhos, aí a gente vai entrar no mérito se era justo ou injusto o tratamento. Agora o fato é o seguinte, um cara desse que tem não só experiência, né? Você viu que ele estava falando acerca dos casos em que ele viu na vida ali, nos julgamentos e etc, né? Que os caras estavam sempre certos, na maioria das vezes, pelo menos, né? Então, imagina o seguinte, imagina um cenário onde você é um juiz, você é uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, que criou uma família, que tem neto, bisneto, né? Ter que lidar com tudo isso, né? Eu acho que o Peter, ele foi muito mal naquele vídeo justamente porque ele simplesmente ignorou o fato de que a vida das pessoas, né? A situação, a família, a construção de tudo isso está muito pautada nessa dinâmica, na dinâmica de aquele lá é meu filho, é meu sangue e tal. Um cara nessa faixa de idade, um juiz que construiu tudo isso, ele não tem mais tempo para recuperar, tá? Aquilo já foi, essa vai ser uma dor eterna até o fim da vida dele. Ele não vai necessariamente reconstruir uma nova família ou coisa assim, é muito improvável, né? E ele teve todo esse investimento, gastou tudo isso como ele mesmo diz, né? E agora a sensação é de o quão idiota eu sou. Imagina um cara que tem justamente tudo isso na vida, né? Como eu disse, sempre teve o controle das ações, tomada de decisão e etc. Ter tudo isso arrancado por uma simples situação, onde a esposa decidiu que ele não servia para ser pai dos filhos dela, né? É assim que funciona. A gente sabe, tá? Então, não foi, ainda mais assim, você pode alegar que se fosse um caso, se fosse um dos filhos, fosse o primeiro, ainda vá lá, né? Não vá lá assim, eu não estou concordando, tá? Então, se fosse o primeiro filho, você ainda poderia alegar, sei lá, que ela empurrou com o cara ali porque se relacionou com o outro antes, aí casou logo às pressas, sei lá, né? Para poder empurrar e aí depois fez os próximos filhos com aquele cara e tal. Mas não foi isso. Ele tem dois. Um de 40 e outro de 42. São dois anos de diferença. No mínimo, era um amante muito frequente. No mínimo. Se não foram vários, como ele citou, o leiteiro, o pedreiro, o encanador, né? Você vê que é um cara que tem uma visão, assim, obviamente, meio preconceituosa, vai, vamos dizer assim, ele é um perfil que dá para entender, dá para entender que ele tem esse tipão dele aí, né? Agora, há um fato. Ele foi afetado por quê? Porque ele achou que com ele não aconteceria, né? Claro, eu não quero aqui culpar ele, eu não estou, né? Eu, inclusive, eu diria que o argumento do Peter e o que eu estou falando aqui, mais ou menos agora, é a mesma coisa daquela história de culpar a vítima. A gente está culpando a vítima só porque ele é homem, né? Eu estou virando para você, estou dizendo que é inegociável, que não tem conversa, que você vai ter que fazer o exame de DNA, não interessa a situação. Isso eu estou falando para vocês. Agora, eu entendo e eu enxergo injustiça. Isso foi uma injustiça. Sempre será e sempre vai ser. Agora, nós que estamos aqui nunca passaremos por isso. Por quê? Porque nós vamos fazer esse caso acontecer, né? Eu, comigo não vai acontecer. Todo mundo sabe que eu tenho vasectomia, né? Mas com vocês que de repente pretendem ter, beleza, faça o exame. Garanta isso, tá certo? Então é isso, Cowboys. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição, do seu comentário e de ir ao canal lá do nosso patrocinador de hoje e apoiar. Apoie a iniciativa dele. Ele está fazendo um trabalho bem bacana aí, passando para vocês muito ensinamento, principalmente aí nessa questão de utilizar os alimentos aí para melhorar a sua qualidade de vida. Fechou? Tamo junto com a Bóis. Até a próxima. Tchau.